Toca, 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 Jorge Continua sendo dia de cowboy Jorge Dia de cowboy Jorge Na terra, no mar Na terra, no ar Jorge toca com 23 tambores Jorge toca pra 23 amores Jorge toca com 23 batuqueiros Jorge toca pra 23 terreiros Na terra, no mar Na terra, no ar Jorge toca pra Deus e para os santos Toca para as crianças e para os anjos Toca para o seu amigo que sofre do coração Toca para o bem geral da nação Toca para a alegria dominical Toca para o homem e o animal Toca para o bom de placa Toca para a sensualidade da sua amada Na terra, na terra, no mar Na terra, no ar Na terra, no mar Na terra, no ar Jorge toca pra Deus e para os santos Toca para as crianças e para os anjos Toca para o seu amigo que sofre do coração Toca para o bem geral da nação Toca para a alegria dominical Toca para a alegria dominical Toca para o homem e o animal Toca para o bom de placa Para a sensualidade da sua amada Quero ver Na terra, na terra, no mar Na terra, na terra, no ar Na terra, na terra, no mar Na terra, no ar Toca para a alegria dominical Toca, toca, toca Jorge Toca, toca, toca Jorge Toca, toca, toca Jorge Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal